Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Meu nome é Antônio Geraldo, sou vice-presidente do comitê do Debateiro Drografo do Rio Araguari e como o presidente hoje ele não pôde comparecer para fazer a reunião, ele me solicitou que pudesse substituí-lo, né? Então, nós estamos aqui para dar início aqui à reunião de instituição da comissão gestora local da subbase hidrográfica do Córrego dos Guaribas. Nós estamos fazendo a cor via videoconferência, né? E informo que essa reunião está sendo gravada, é o comitê da base hidrográfica do Rio Araguari no uso das suas competências legais, que eles são conferidas pela lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 e seu regimento interno e considerando o decreto 47.705 de 4 de setembro de 2019, que estabelece normas e procedimentos para a regularização de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais, considerando também a portaria 26 de 5 de junho de 2020, que institui a comissão gestora local, ou seja, ela no âmbito do processo de outorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos superficiais em áreas declaradas de conflito pelo uso de recursos hídricos. Considerando a parte, a portaria IGAM 120 de 2021, que instituiu a comissão gestora local da BAC 004-2009, Bacidografe do Código das Guaribas, dos municípios de Uberaba, Sacramento, Nova Ponte e processo C e número 2240-01-000-7361-2021-23. Bom, aí eu vou deixar com você, Isabel, para que possa fazer aí as orientações e mais a chamada do pessoal aí, para ver se dá conta. Você, Isabel. Ok, Fernando Geraldo. Então, eu vou passar as orientações para participação na reunião. Registre sua presença escrevendo no chat, seu nome completo, entidade, propriedade, usuário que representa, e-mail de contato, também para registro de presença, conferência de áudio, câmera, será realizada uma chamada nominal. É de inteira responsabilidade dos usuários, outorgados ou outorgáveis, sua confirmação de participação, para garantir a sua presença na reunião. Quando quiser solicitar a palavra, faça solicitação no chat, escrevendo nome e entidade, seguidos do termo palavra, ou solicitar a palavra utilizando o dispositivo de levantar a mão. Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, a mesa diretor irá conceder a palavra aos inscritos que pedirem a palavra via chat, por ordem de inscrição, para que possam fazer suas manifestações. Ao chegar a sua vez, habilite seu microfone, sua câmera se achar pertinente e informe seu nome completo, entidade, propriedade e usuário que represente. Todos que não tiverem a fala autorizada, terão seus microfones desativados pelo moderador, para evitar ruídos e interferências. Passaremos nesse momento para a chamada, peço que abram a câmera e o microfone no momento em que for responder. Eu vou realizar a chamada de acordo com a portaria IGAM, número 120 de 2021, que institui a comissão gestora local da DAC, 004 de 2009, base hidrográfica do Córrego das Guaribas, no município de Uberaba, Sacramento, Nova Ponte, processo CEI, número 2240, 01, 000, 7361, 2021, 23. Então, eu vou realizar a chamada, eu peço que os que estão representando, né, por procuração, que se apresente no momento também, tá, e confirme a representação. Eu só tô em dúvida, talvez até se o Thales puder me ajudar, o senhor Hélio tá na sala, na portaria, eu não identifiquei o nome dele, você poderia me auxiliar nisso? Ou é só participante mesmo? Seu Hélio, é o seu Hélio Detone? Bom dia pra todos, tudo bem? Sô Antônio, Isabel? É seu Hélio Detone? Eu não conheço pessoalmente, Isabel, por nome. Ah, tá, por nome também. É, o nome dele aqui, parece pra mim, no chat, como Hélio Pereira de Souza. Pra mim, na portaria também só tá o senhor Hélio Detone. O senhor Hélio Detone ficou de ser representado pelo Diego, mas parece que o Diego não tá presente. É, e também não recebi a procuração. Eu vou dar início à chamada. Agriculação Judas Limitada, Domingos Gomes Lopes, Gentil Ubaldino de Freitas Júnior, Hélio Detone, João Batista Vilela. Josiane, na procuração, pra contagem de voto, teria que ser só com a procuração mesmo. A sua participação, ela vai estar constando em ata, mas pra contagem de voto, tem que ter a procuração. João Batista Vilela. Jorge Mori, eu recebi dele a procuração, né, tá o seu Adilson Crescêncio. Isso, presente aqui. José Buranello. José Humberto de Resende. Eu vou falar alguns nomes, pessoal, se por um acaso eu pronunciar de forma errada, vocês me desculpem, tá? E na hora da falar presente, pode corrigir. Queiçó Fugió. Coro Ramaguchi, é esse, ele também mandou a procuração, tá no nome de seu Newton Ramaguchi, mas ele não, ainda não entrou na sala. Magnesita Mineração, procuração é o Lucas, né? É presente, Isabel, eu tô aqui. Marcelo, ok, Lucas. Marcelo Pereira Arruda. Maria Tereza de Resende Freitas. Marli Fernandes Rezende. Minoro Yamashita. Parece que eu tinha visto o Minoro entrar. Ah, ele deve ter caído, a internet dele. Ele entrou e saiu. Terezinha Aparecida Pereira. Terezinha Aparecida Pereira. Valdemar da Silva Lopes. Entrou a posterior chamada, o senhor Newton Ramaguchi. Ok, senhor Newton? Sim, ok. Antônio Geraldo, da portaria, temos somente dois, mesmo, com procuração e... O Minoro, ele entrou, mas ele saiu da sala. Isabel, não tem prejuízo, a gente faz segunda chamada, aí já às nove e meia, não é? O pessoal só pedindo aí para aguardar um pouquinho mais, porque a portaria, ela prevê a gente aguardar uns 30 minutos, e aí a gente pode dar início qualquer, com o número aí que tiver na reunião, não é isso, Isabel? Exatamente, exatamente. Então, Isabel, só para, concordo com vocês aí, só para motivo de esclarecimento e também para todos nós, me parece que, em que pese o número pequeno de otorgados, né, de legítimos por procuração, a maioria presente, mesmo que sem procuração, representa mais de um, né, dos usuários. A Josiane, por exemplo, dois ou três, e assim, parece com a senhora Dilson também, não sei se é devido a isso, mas em segunda chamada eu penso que também, nós solucionamos mesmo, o senhor tem razão. Sim, eu acho que é melhor a gente aguardar os 30 minutos aí, os 30 minutos, que a gente cumpre a portaria, tá bom? Isabel, eu vou sair um pouquinho aqui, que meu telefone está acabando a carga aqui, eu vou ter que arrumar um outro jeito aqui. Beleza. Tá bom? Mas eu volto. Assim eu volto, logo que às nove e meia eu estou voltando. Ok. Então vamos aguardar, né, pessoal? Vou pedir licença também, Isabel, eu já estou por aqui, qualquer coisa... Sim. Obrigado. 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 Bom, então vamos dar continuidade aqui, segunda chamada, 30 minutos depois da primeira convocação, né? E há necessidade de fazer nova chamada, Isabel? Fica a critério de vocês, dos membros, né? Do pessoal que está na sala aí da CGL. Se a Josi pudesse identificar as pessoas que ela está representando, mesmo que sem procurar a ação, Josi? É bom identificar, porque isso vai fazer parte da ata aí, porque nessa segunda chamada a gente tem que esclarecer aqueles que não estiveram presentes. A gente vai ter que identificar eles. Acho que ela não está sem áudio. Você quer que faça a chamada, Antônio Geraldo, ou não há necessidade? Ah, faz a chamada de novo, para não ter dúvida. Ah, tá. A Josela pôs aqui no chat que ela está representando o Domingos Gomes Lopes, Gentil, o Baldino de Freitas Júnior, Valdemar da Silva Lopes e Marcelo Pereira Arruda, sem a procuração. Então, deixa eu, vamos, a chamada. Isabel, quem está representando sem procuração aí, não seria bom eles mandarem depois, não? Sim, ela, assim, eu tenho que mandar a documentação para o IGAM, né? Para contar com o voto, tem que ter a procuração, né? Se ela puder mandar hoje ainda, que eu tenho que juntar essa documentação e mandar para o IGAM. Agrícola São Judas Limitada, Domingos Gomes Lopes, que no caso é a Josiane, né? Sem a procuração. Gentil Baldino de Freitas Júnior, também a Josiane, sem procuração. Hélio Detoni. João Batista Vilela. Jorge Mori, que é o senhor Adilson Crescêncio. Presente aqui. José Buranello. José Humberto de Resende. Queiço Fungió. Bom dia, estou representando o senhor Coro Ramaguchi e o senhor Keiço Fungió também. O seu Keiço veio à procuração, Newton? Ainda não, é que o seu Keiço tem uma questão de inventário lá na fazenda. Ah, tá. Então, eu estou providenciando essa documentação, eu vou tentar enviar para vocês entre hoje e amanhã. Um pouquinho. Um pouquinho. Marcelo Pereira Arruda, que é a Josi. Josiane. Também sem procuração. Maria Tereza de Resende Freitas. Minoro Yamashita. Ele não voltou, né? Para a reunião. Terezinha Aparecida Pereira. Valdemar da Silva Lopes. E também a Josiane. Ok, Antônio Geraldo. São Antônio, pela ordem, Isabel. Sim? Desculpa, São Antônio. As procurações, elas necessitam de reconhecimento de firma? Sim. Sim. Claro, pessoal. Obrigado. A não ser que seja aquela assinatura digital, né? No token, aí não precisa. Mas se for só assinado normal mesmo, aí precisa do reconhecimento. Perfeito. Obrigado. Está sem áudio, Antônio Geraldo? Eu mudei de computador aqui, acaba que ainda não estou montando. Perdido. Está perdido aqui. Quer que eu abra a apresentação, Antônio Geraldo? Eu só vou enunciar aqui a explanação, o item 1 da pauta, que é uma pequena explanação das atribuições da comissão gestora local, né? Que a gente vai fazer para vocês. O IGAM sempre fazia essas apresentações, mas como a demanda está sendo muita, a gente fez um resumo da apresentação, para que a gente possa estar apresentando aí para os usuários, né? Ter conhecimento das atribuições da comissão gestora. Pode passar, Isabel? Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. As principais legislações, a gente até já no início, a gente já colocou aí das portarias, pode passar aí das portarias, que é a 47705, a 48, que estabelece as normas suplementares para regularização, a 26, que institui as comissões gestoras locais, e a portaria 84, que altera a portaria 26. Só um minutinho aqui. Bom, pode passar. Aqui é um fluxograma do processo de autóloga coletiva. Bom, a de vocês aí está aí nesse 5.6, que é a primeira reunião que vocês estão fazendo da CGL, mesmo porque o CBH é só um facilitador. A reunião é de vocês, a gente vai fazer essa facilitação aqui, a partir do momento que eleger aí a coordenação, a presidência aí, a gente pode já passar para vocês aí, para que vocês possam dar continuidade. Mas, nesse primeiro momento, a gente é só um facilitador para a criação da primeira reunião dessa CGL. Bom, nós temos lá no final a questão de outra competência do comitê, que é caso de dissenso. Se, no processo de autóloga de vocês, não haver consenso na CGL com relação ao plano de alocação de água, esse processo volta ao comitê de bacia para que o comitê possa decidir a questão da autóloga coletiva de vocês. Então, é só essa orientação com relação ao fluxograma aí, para que o pessoal possa entender. Bom, as declarações de área de conflito são emitidas em regiões onde são confirmadas mediante o parecer técnico do órgão gestor, e a situação de conflito pelo uso de recursos hídricos, entende por conflito a situação de indisponibilidade hídrica aferida pelo balanço hídrico das vazões otorgadas, em que a demanda pelo uso de recursos hídricos de uma porção hidrográfica seja superior à vazão otorgada. Quer dizer, tem muito mais gente, mais demanda por recurso hídrico do que a disponibilidade hídrica dessa bacia. Vou passar. Bom, aí estão as competências, as competências, o fluxograma também, né? Que a gente, eu falei anteriormente, que vocês estão aí nesse 5.6, que é a convocação dessa reunião, para que possa ser instalada a CGL, né? Bom, após receber a relação dos usuários, né? Que esse é o caso, no primeiro momento aqui, da convocação dos usuários, né? Que é o 5.4, é quando é declarado a área de conflito, né? Que não é o caso de vocês, mas eu vou já, assim, pelo menos esclarecer o pessoal, né? Que o IGAM, uma vez receber o nome daqueles usuários otorgados, ou otorgados daquela bacia, né? Vai providenciar aí a instituição da Comissão Gestora Local, que será formalizada por ato do diretor-geral do IGAM, publicado de área eletrônica de Minas Gerais, o qual indicará sua composição. Após a instituição, o CBH realizará a convocação da primeira reunião da Comissão Gestora, bem como mediar o eventual conflito, quando, da proposta do termo de alocação de água, né? Então, que é o caso de vocês, e até no início eu falei da questão do dissenso, né? Que aí, para voltar ao comitê, é só se não haver consenso entre a CGL e os membros da CGL com relação ao termo de alocação. Bom, e o comitê caberá convocar os usuários, por meio da liberação do CBH, ou editar o público, né? Em até 30 dias, após o recebimento do comunicado do IGAM, finalizado o processo, a manifestação de interesse. O CBH deverá encaminhar para o IGAM em, no máximo, 5 dias. A relação dos usuários é interessado em ingressar no processo único de autógrafo da respectiva DAT. Esse ponto é aquele do início, né? Que é o 5.4, quando convoca esses usuários. Pode passar. Bom, a comissão é composta por todos os usuários de recursos hídricos superficiais, consultivos, otorgados e otorgados, e inserido na respectiva DAT, ou de sua porção, cuja missão será representar o usuário, como o CBH e o IGAM, e propor o termo de alocação de água e gerenciar a alocação dos usos de recursos hídricos na área de sua abrangência. E, após publicada a portaria definitiva, somente permanecerão, na comissão, usuários otorgados. Para o caso de autórgula coletiva vigente, que é o caso de vocês, né? Na data da publicação de inscrição, serviço 0320, a CGL será composta pelos usuários otorgados nas respectivas portarias. Isso aí pode acontecer de alguém nessa portaria, a gente aqui no PN1 tem acontecido muito da questão do pessoal não fazer vender a propriedade, não fazer o uso mais e acaba que ele está lá na portaria ainda, né? Mas aí, com a criação, a legalização da CGL, eles poderão já legalizar a portaria, né? Eles ter outra portaria com realmente aqueles que estão usando, né? A CGL possuirá a segunda estrutura, um plenário e a secretaria executiva. Pode passar. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, no final a gente pode esclarecer aí, o pessoal quiser tirar alguma dúvida, o que a gente puder esclarecer aqui, a gente vai estar fazendo isso. Bom, da secretaria executiva, a escolha dos membros da secretaria executiva deverá ser realizada durante a reunião de instalação da comissão, durante a qual também deverá ser definida a duração do mandato da comissão, que não poderá exceder o limite de cinco anos. Bom, essa é a pauta que vocês, que a Isabel mandou para todos aí, né? Para a gente definir aí e fazer a eleição aí dessa secretaria executiva, da coordenação e a secretaria executiva aí da CGL de vocês, né? E esse mandato, ele não pode ultrapassar os cinco anos e vocês podem definir também por menos, menos tempo do mandato da CGL. Em reunião usuária, estabelece a secretaria e a presidência, né? Que eu já falei anteriormente, vocês vão definir isso aí. E lembrando que o comitê, ele é só o facilitador dessa CGL. A secretaria executiva tem por finalidade promover a organização administrativa da comissão com as seguintes atribuições. Isso da secretaria executiva de vocês e da CGL. Definir juntamente com o plenário e o calendário das reuniões. Responsabilizar-se pela elaboração e guarda das atos de reuniões e demais documentos. Representar a comissão junto aos entes do sistema estadual de gerenciamento de recursos e... Formulizar a proposta de termos de alocação de água junto ao IGAM, bem como os pedidos retificação e ou renovação da portaria de outorga coletiva. Lembrando que a partir da criação, vocês, a CGL, é ela que vai fazer todo esse trabalho aí para renovação e para retificação. Foi o que eu falei anteriormente, né? Para passar. As atribuições da CGL, né? Por meio do plenário, que é coordenar e conduzir o processo de elaboração e retificação da proposta do termo de alocação de água. Estabelecer critérios de alocação dos usos e recursos hídricos, respeitando as vazões mínimas definidas pelo IGAM, né? Disposto no plano diretor de recursos hídricos, né? E a legislação vigente, bem como os critérios de priorização de uso nos casos de restrição e escassez. Responsabilizar pela realização dos programas de monitoramento, vazão residual de caráter comum. Responsabilizar, quando for o caso, pela manutenção, operação, segurança de obras, de infraestrutura hídrica de uso comum. Custear, por meio de rateio entre os usuários, todas as despesas associadas à elaboração dos estudos hidrológicos, projetos, formalização de processo, monitoramento de caráter comum. Definir critérios de rateio dos cursos, bem como estabelecer medidas a serem aplicadas aos usuários em quina de plentes, quanto à obrigação de assumidas no âmbito da comissão. Bom, essa questão aí, geralmente, não sei se é o caso de vocês, mas as associações têm feito esse trabalho de monitoramento, de contratação de profissional para poder estar fazendo esses planos. Então, a CGL, não aderindo a uma associação, ela que vai ter que fazer todo esse trabalho. Bom, do termo de alocação, a proposta de alocação recursos hídricos a ser elaborada pela Comissão Gestora Local tem pelo objetivo a distribuição de recursos hídricos entre os usuários existentes em uma porção hidrográfica. A garantia do princípio do uso múltiplo, o atendimento das necessidades ambientais sociais por recursos hídricos, a eliminação ou atenuação dos conflitos entre os usuários de recursos hídricos e o planejamento das demandas hídricas futuras. Pode passar. Bom, do termo de alocação, o termo de alocação deverá considerar todo usuário constante na abrangência da BAC e estar fundamentada em estudo técnico elaborado por um profissional legalmente habilitado, as dispensas dos usuários de recursos hídricos e deverá conter, no mínimo, esse plano. O cálculo da disponibilidade de demanda hídrica, qual deverá contabilizar os usos autorgáveis e as vazões comprometidas com os usos insignificantes existentes na área. A indicação de critério de racionalização de água, de uso de água, considerando tecnologias disponíveis. O quadro de captação por intervenção, o estabelecimento de alternância temporal entre as captações, se necessário. O diagrama unifilar com apresentação de intervenções, vazão, captação, vazão autorgável por usuário barra intervenção, vazão residual por sessão de controle, etc. A indicação de critérios para prioridade para captação em caso de escassez. Pode passar. Bom, aí do plenário da comissão local deverá deliberar sobre a proposta, uma vez feito esse profissional, ele ter elaborado o plano, ele deverá, a comissão gestora deverá deliberar sobre a proposta do termo de alocação de água em reunião convocada para essa penalidade. Quer dizer, vocês têm, uma vez já instituída, vocês é que vão deliberar da proposta de alocação de água, tendo em vista que isso vai fazer parte do sistema, vai ter que protocolar isso no sistema, né, do IGAM, essa, tanto a ata dessa reunião, quanto o plano, né, o plano e a documentação que vocês deliberaram. As observações, né, a proposta deverá ser apresentada de forma consolidada, contemplando todas as intervenções. No caso de ausência de consenso entre usuários, deverá ser apresentada, no mínimo, dois cenários de uso, sempre respeitando a vazão máxima otorgada por sessão e vazão residual mínima a ser mantida no exutório da área de abrangência da DACA. Esse é que eu alertei no início, né, que esse, em caso de dissenso, né, deverá apresentar dois cenários, no mínimo, dois cenários. Esses dois cenários, eles vão, o IGAM vai emitir um parecer técnico e vai retornar para o comitê, deliberar sobre esse plano, esses dois planos que vocês terão, que está apresentando para o IGAM. A critério da comissão gestora, só um minutinho, a critério da comissão gestora local, a proposta poderá conter sugestão de condicionante para a portaria de outono, a ata da reunião contendo a deliberação sobre o termo de alocação de água, deverá ser pensada a proposta do termo de alocação de água, foi o que eu falei anteriormente, né, que uma vez vocês convocaram essa reunião de vocês e deliberar sobre o plano de, sobre a proposta do plano de alocação de água, esses documentos terão que se acompanhar para que seja protocolado no IGAM. Bom, pode passar. Bom, essa é uma pequena apresentação, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade aí para que a gente se dê conta aqui de estar esclarecendo, estamos à disposição. Alguém manifestou? Eu estou sem jeito de ver aqui, né, Isabel? Não, Antônio Geraldo, só pediram essa apresentação por e-mail. Ah, tá bom. Tá, então depois você pode fazer isso para nós, né? Bom, e não tendo a manifestação, eu passo para o item 2, que é estabelecer a estrutura da comissão gestora conforme a portaria IGAM 26, de 5 de junho de 2020. Eu vou ler aqui os artigos, para que vocês possam ter conhecimento, né, da portaria, né, que é o artigo 1º que é instituir a comissão gestora, composta por todos os artigos recursos híbridos, superficiais, consultivos, otorgados e otorgáveis, inseridos na área de assistência da DAC, ou de sua porção, cuja missão será representar o usuário junto ao CBH e ao IGAM. Propor o termo de alocação de água, gerenciar a alocação dos recursos híbridos na sua área de abrangência, né? E o artigo 2º, a CGL tem a seguinte estrutura, uma secretária executiva e um plenário. Bom, aí o comitê está sugerindo aqui que seja um presidente e um secretário, né, para que a gente, vocês, possam estar elegendo entre vocês, né? Então, eu abro aí com o pessoal para as candidaturas aí, ou a chapa já formada, ou que seja individual aí, quem que vai ser o presidente, o coordenador, o secretário, né, para compor essa CGL. Então, eu abro o pessoal aí. Bom, quem se candidata aí para ser o coordenador, presidente, ou secretário, inssecretário? Antônio Geraldo. Hoje, na reunião, com procuração, tem só duas pessoas, que é o Lucas e o seu Adilson. Automaticamente, seria esses dois mais habilidados. O seu Nilton também. Isabel, é isso que eu ia falar, eu enviou uma procuração ontem, representando o seu coro, né? Eu posso me candidatar como secretário. E quem seria o presidente? Eu posso assumir, então, como presidente. Então, se não tiver nenhuma objeção, eu posso fazer isso. Posso me candidatar a presidente. Isabel, se ele está, ele é dos usuários, tem procuração? Sim, é procuração. O seu Adilson, ele está com a procuração do senhor... Jorge Assamonú. Jorge, isso. Então, no caso, ele estaria representando o senhor Jorge. E o senhor Nilton, no momento, ele está com a procuração do seu... É qual o que fala? Isso. Ouro. Ouro, não estava? Isso. Existe mais alguma candidatura? Bom, e não tem... Eu teria que confirmar com as pessoas internas aqui da minha empresa para poder colocar o meu nome, entendeu? É que o Lucas é empresarial. É, empresarial, eu sou corporativo, né? Isso. Obrigada. Bom, então, é somente uma candidatura, é isso mesmo, não é, Isabel? Exatamente. Bom, eu... E não tendo outra candidatura, eu vou colocar em votação aqui, aqueles que concordam da forma que foi apresentado, continuam como estão. Contrários. Abstenção. Aprovado por unanimidade dos participantes da reunião. Bom, como já elegeu a comissão, eu indago aí do presidente se ele quer assumir a reunião, né? Nós temos aí mais dois pontos de pauta, né, Isabel? Isso. A gente está aqui para ser um facilitador, mas caso ele não queira dar andamento na reunião, a gente pode estar auxiliando aqui. São Antônio, a única coisa que eu gostaria é o seguinte, nós tivemos uma primeira reunião de um outro setor aí, né? Seria possível, então, que a UARC, que é a nossa associação, ela fosse a ligatária? Sim, eu acho que você deve fazer uma inclusão na pauta, sendo em vista que o item 4, que geralmente a gente tem feito aqui no PN1, já coloca esse ponto de pauta, mas a pauta que foi enviada, ela não tem esse item. Mas não vejo problema nenhum, porque aí já é uma decisão de vocês, de você colocar em votação e se concorda de colocar esse ponto em pauta. Caso isso, se vocês não queiram, vocês, uma vez instituída, vocês poderão delegar depois. Só que terá que informar para a Isabel, para que ela possa estar colocando no sistema, né? Então, mas eu acho de bom senso aí da gente deixar isso pronto hoje, porque a Isabel vai colocar no sistema, viu? Até se for possível, então, da gente já, se todos estiverem de acordo, que já faça esse manifesto, então, por favor. É, só que, assim, vamos cumprir o que está na pauta aqui, aí depois você coloca esse ponto aí. Sem problema, o senhor pode concluir. Então, tá bom. O ponto 3 da pauta é definir a duração do mandato da Secretaria Executiva, né? Que é a portaria 26 também, né? Que é o artigo 2º, que é, que fala do, que poderá, não poderá exceder 5 anos. Então, existe outra proposta a não ser 5 anos de vocês? Eu acho que não, né, doutor Thales? A gente vai trabalhar meio que integrados aí? Eu acho que não há necessidade, né, doutor? Não, não. Desculpa, tinha perdido o contato. Então, Adilson, concordo com você. Não vejo problema passando aí, sendo aprovada a delegada, né, a delegação para a UARC, né? Isabel, você lembra como ficou a do Alto Rio Claro? Não, a que ele está falando aí é diferente. Não é o tempo de vocês da delegatária, não. É o tempo da Secretaria Executiva, é o mandato. Como ficou a Secretaria Executiva no Alto Rio Claro? Você lembra, CGL ou... Eu vou, eu tenho que verificar aqui nas minhas anotações, se foram 3 anos ou se pegaram 5 anos. Mas deixa eu só olhar nas minhas anotações. Se você tiver, se tiver fácil... Coisa rápida. Valeu, obrigado. Eu acho interessante manter, né? É, padroniza, né, Adilson? Isso. Isso. É, padroniza, né? E aí, eu localizei aqui. Alto Rio Claro, 3 anos. 3 anos, é. Eu acabei de certificar na ata aqui, obrigado. Adilson, então a sugestão foi 3 anos. 3 anos, então. É, porque isso aí, até... É porque a CGL vai ter toda a competência, depois de formada aí, de já decidir para mais ou para menos aqui, essa questão aí também. Mais assim, de 3 anos, né? A mais de 5 já não tem a possibilidade, né? Mas vocês podem ajustar aí, inclusive, a questão de coordenação. Então, quer dizer, a bola agora, nós estamos jogando para vocês, né? Que o comitê é só um facilitador para que possa dar legalidade a todo o processo, né? É, a única proposta são 3 anos, né? Correto? Correto. Aqueles que concordam na forma que foi apresentado, continuam como estão. contrários, abstenção, aprovado, unanimidade dos presentes. Bom, o ponto 4 da pauta, aqui fala de iniciar o processo de alocação negociada de água, mas, como vocês vão ter que convocar um especialmente para isso, eu acho que aí já é uma questão de vocês aí. E há uma proposta, né, presidente, de delegar. Então, eu acho que vocês podem resolver isso e vão incluir na pauta essa deliberação de passar as atribuições da CGL para a associação. Para ficar à vontade, senhor presidente. Obrigado, senhor Antônio. Então, como a gente fez na reunião passada, eu acho que é possível já a gente colocar, então, nessa pauta aí a questão da UARC ser aligatária. Acho que não tem problema, não, de colocar em pauta, né, Isabel? Tem, não. É um 6 aqui? É, vocês. Agora é com vocês. Vamos colocar, então. Se vocês quiserem, a gente coloca. Então, vamos colocar já, então. É, então, aí, a responsabilidade cai no colo aqui. É isso aí. Exatamente. Então, vamos já colocar, então, né, para que a UARC, ela seja aligatária, que, de uma certa forma, todos os nossos trabalhos é ligado diretamente à UARC. eu acho que nada mais justo. Então, eu gostaria que as pessoas se manifestassem a respeito do aceito ou não de que a gente torne a UARC e a aligatária. Então, por favor. Por mim, tudo bem. Ok. Alguém contra? Nenhuma abstinência? Abstenção, quer dizer? É, então, também, aprovado por unanimidade, né? Beleza. É a Associação dos Usuários das Águas da Bacia do Rio Claro. Isto. É, e a gente, o comitê, assim, tem acompanhado aí, a gente vê que essas associações, como vocês falaram, fazem esse serviço muito bem aí, sabe? E não é só de vocês aí, não. A gente tem aqui a Sobávio, tem a Aula, tem outras associações aqui. No PN1, por exemplo, tem muitas, né? Que estão assumindo essas... Porque já tem o CNPJ, é muito mais fácil de contratar a equipe técnica, tem todo um... O procedimento de vocês já está pronto, né? Então, é, sabe, a gente vê com bons olhos essa questão dessa gestão, desses conflitos nessas áreas aí, né? Então, é... Eu acho que isso é bem-vindo aí para ser parceiro do comitê de Bacia também, né? E, Isabel, eu queria lembrar aí, porque eu estou lembrando em outras reuniões, vou aproveitar essa aqui de hoje, que está vindo o edital para... para a nova eleição dos comitês de Bacia, né? Eu até estou de vista do processo do Conselho Estadual, mas, em breve, vai sair uma edital aí para convocar para a nova eleição dos comitês de Bacia, né? Então, que, assim, deixar claro para os usuários e as associações que, no momento que saiu o edital aí, que vocês possam participar aí do processo eleitoral, né? Do nosso Araguari, são nove vagas para os usuários, nove para a sociedade civil, nove para as prefeituras, nove para o Estado, né? Então, esse processo eleitoral, ele deve... Ainda não vai sair muito rapidinho, né? Tendo em função que os comitês de Bacia têm que mexer nos seus segmentos internos, né? Mas que já está até pautado aí para dia 18 a gente resolver isso no Conselho Estadual. Então, é só uma alerta pessoal aí, ficar atento com os edital aí. Outra coisa, o Paranaíba aí está com o edital aberto até o dia 10, né? Então, para a gestão participativa na área de gestão de recursos ídolos, isso é muito importante que vocês possam acompanhar essas... Nós que participamos aqui da Bacia Federal do Paranaíba, né? Então, esse é o meu recado aí. Fica à vontade para vocês aí, os recados que vocês tiverem. Do mais da minha parte, é só agradecer a presença de vocês. Posso manifestar, Isabel? Claro. Sou Antônio, a Isabel já me conhece há alguns meses. Já, né, Isabel? Nós estamos tendo conta. Eu sou setor jurídico da UARC, sob o meu nome é Thales. Muito bem lembrado, senhor Antônio, né? Essa participação aí junto ao comitê e o preenchimento dessas vagas no tocante à competência de cada um aí e também da... ... ... ... ... apresentado, a participação junto ao comitê ela é bem democrática e importante essa participação. Isabel, eu gostaria de perguntar uma dúvida que eu tive aqui. Eu li na apresentação, mas pode tirar uma dúvida. A última ata, né, do Alto Rio Claro, foi instituída a CGL e agora hoje, novamente, agora com o Guarivas deu tudo certo, né? Tudo transcorreu bem. Há uma publicação pelo IGAM dessa instalação da CGL, nós vamos aguardar essa publicação da instalação da CGL para depois a gente agendar essa reunião da primeira reunião da CGL. Isabel, eu posso responder? E tem uma publicação, né? Ela é feita, né? A Isabel vai colocar no sistema, eu não sei se ela coloca hoje, mas até amanhã, né, Isabel? Isso. Vai fazer parte do sistema. A CGL, ela já está instituída. Vocês agora, a partir de hoje, que elegeu essa coordenação e, inclusive, vocês passaram para a associação, é com vocês. Qualquer assunto relacionado com o conflito de vocês, é vocês que vão resolver. Agora, se trocar coordenação da CGL, aí tem que se informar para a Isabel para que ela possa colocar no sistema. Ah, também o mandato, né? Ah, não. O mandato da CGL ficou em três anos, mas nós queremos cinco. Mas aí vocês decidem em reunião, aí tem que informar para a Isabel para ela colocar no sistema. A minha dúvida era qual documento que é hábil para a gente poder fazer a comprovação dessa instalação. Se a Isabel disponibiliza, a própria ata já... Não precisa de uma publicação específica pelo IGAM, não. Não. A ata é a de vocês. A gente não tem nem modelo, né? Porque é uma reunião de vocês. Combinado. Tá bom? Então, essa ata, essa ata de hoje, eu encaminho para vocês como minuta. Na próxima reunião de vocês, vocês aprovam ela, né? Dentro do sistema do IGAM, eu tenho que comprovar que eu convoquei vocês e que a reunião foi realizada. Como que eu vou comprovar isso? Através da ata. Então, até no máximo, sexta-feira, eu já estou juntando isso e colocando no sistema, não sei, porque é onde eles me mandam essa documentação, né? A forma de conversa hoje entre os órgãos do governo, né? E aí eu encaminho para lá. Então, eles já vão estar ciente que já aconteceu e que ela foi instituída. Perfeito. Obrigado. As modificações necessárias dentro da CGL é vocês. Agora, tá bom? Lembrando, Thales, lembrando só que vocês têm as normativas que são essas aí que foi passadas que vocês têm que seguir. Toda reunião, vocês têm que fazer uma convocação com 10 dias de antecedência, tá? E aí a gente só... A gente, assim, sugere que vocês mandem isso por e-mail para você ter a comprovação que você teve, né? Cumpriu todo o prazo necessário que o IGAM pede as normativas. Tá bem, obrigado. Temos mais alguma coisa a ser vista? Se quiser encerrar aí, tá tudo bem. Aqui tá nosso, já tá tranquilo. Se quiser encerrar, o recado aí já foi dado aí. Ah, uma outra questão que eu gostaria, às vezes, até aproveitando aqui, nós, o Conselho Estadual vai estar pautando aí as regras para a autórgica de poço tubular. Eu acho que, Isabel, se tiver reto, deve você mandar aquela minuta para eles que eu passei. A gente vai discutir. É um grupo de trabalho que a gente tinha há dois anos no Conselho Estadual. e agora o IGAM tá pautando a questão que não tinha uma regra clara com relação às autórgicas de água subterrânea. Então, as regras agora, elas estão numa minuta aí que a gente vai discutir ela dia 18. Já passou pelas câmeras técnicas do Conselho, né? E foram aprovadas. E a gente... Aí o IGAM tá pautando pra dia 18 agora, não é? É um ponto de pauta e que vai discutir essa questão das regras das autórgicas de poços tubulares. Inclusive, ele vem trazendo aí pra alguns casos o uso insignificante em poços e alguns poços tem as regras lá. Então, que até hoje a gente não tinha uso insignificante em poço tubular. mas ele tá vindo na proposta nos seus artigos, né? De ter um uso insignificante pra alguns casos. Então, eu acho que depois se a Isabel quiser passar, fique à vontade. Isso é bom. A gente, eu sou conselheiro, né? Qualquer dúvida, qualquer discussão pode passar e pra Isabel ela me passa que a gente pode até estar discutindo, né? Mas foi discutido amplamente tanto com a FIEMG quanto com a FAENG, que inclusive é coordenação desse grupo de trabalho. Foi a FAENG e a Prefeitura de Patrocínio e na minha pessoa que a gente coordenou esse trabalho, né? Durante esse tempo aí pra essa discussão. E agora nós, depois do processo finalizado, a gente, o IGAM, tá pautando essa questão aí, né? Então, foi muito discutido com relação a isso a FAENG, que é o Guilherme da FAENG, né? Ele que foi o coordenador do grupo de trabalho, eu fui o secretário do grupo e a gente apresentou uma proposta pra o IGAM pra resolver essa questão dos poços artesianos. Tá bom? Meu é só isso aí. Viu, Isabel? Tranquilo. Tá bom. Alguém tem alguma colocação pra fazer? As pessoas que ficaram de encaminhar as procurações, por gentileza, encaminhar até hoje ou até amanhã na parte da manhã, tá? Pra gente estar encaminhando esse programa. Tá bom. Eu acho que podemos encerrar, então. Bom, então eu vou sair aqui. Que todos tenham aí um bom dia e uma boa, um bom resto de semana aí pra todos aí. Então, obrigado. Obrigado, Santana. Gente, obrigado aí. Tá? E a gente conta com a participação e colaboração de todos aí nessa empreitada. Abraço a todos, então. Muito obrigado, Isabel, pelo apoio. Tchau. Até mais. Como sempre. Então, pode contar com a gente no que for necessário. Obrigado a Dilson, obrigado aí ao Newton que se candidatou e deu certo a instalação e os demais presentes. Abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado.